E aí mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Johnny e hoje estamos aqui com Forza Horizon 3 pra mais uma super corrida no circuito Golias, vamos fazer 10 voltas lá mano vou gravar apenas a primeira volta porque o vídeo vai ficar muito longo, então o que eu vou fazer? gravar a primeira volta gravar a primeira volta e quando a gente terminar eu volto pra gravar pra vocês verem o prêmio que a gente vai ganhar e a quantidade de XP, beleza? então é isso aí, tamo junto, vamos aí 100 pontos para a característica do Vatar que você derrotar você está na equipe BR6 Brunão, derrote a equipe Trivatar bom, a gente é da mesma equipe hein pô então a gente tem que cooperar um com o outro aí hein bora, vai agora nossa, larguei lá no finalzão mano e o Brunão, ahhh Brunão olha lá no finalzão, é porque ele é super pequeno e o Ah, é bem caro, né, mano? Ah, não acredito. Ai! Fui coçar minha barriga, mano. Olha o Lucão entrou na cafeteria. Eu entrei, vou tomar um cafezinho. Vai, concentra, mano. Nossa, 10 voltas, mano. Meu Deus. Vai demorar, hein? Nossa senhora. Foi, uai. Ah, depois que eu vi o cara lá fez 55... O cara fez 55 voltas, mano. O cara fez 55 voltas, mano. Falei, caraca. Vou fazer 10. Vai dar quantos dinheiro, será? Ah, dá bastante, hein? Não, mas essas 10 voltas, sim. Sei lá, nego. Dá uma boa grana. O cara, eu vi lá, ele tava com 7 milhões. Nossa. Ai, 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 capotei. Ai, 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 capotei. Eu não capotei. Vai, vira, vira, desvira. Mano, aqui não adianta. Esse trecho aqui a gente tem que ir de boa, mano. Dar mata aqui. É, eu tô indo no meio de meia-velocidade. Não tá se lembrando. Não dá, não. Ó, aqui também, ó. Caraca, era o Brunão que tava aqui atrás? O Lucão tá em primeiro? Tá, calma. É que eu vou dar o biscoito. Ah, de novo, mano. Ah, velho. Que droga. Ah, o que tá acontecendo? Droga. Que árvore? A droga da árvore é cá. Que árvore? Eu tô lá atrásão, hein, seu viado. Mas quando você chegar, não se esquece da árvore lá. Droga, hein? Ferrou, hein? Ferrou, hein? E depois da árvore eu salto. Ah, árvore, droga. Ô, árvore maldita. Ah, é pra dizer. Na verdade, são duas árvores. Minha mãe, eu avisei. Quando já sai da serra, já tem uma e depois a próxima. Nossa, eu tô horrível. Tô horrível. Não. Ah, não, velho. Vocês viajam muito, velho. Vocês viajam a moto, então, mano. Esqueci coisa, velho. Não tá me jogando lá pro inferno. Eu joguei, eu nem conheci você. Tô concentrado, hein? Tô buscando, hein? Tô buscando, hein? Dá uma espiadinha no minimapa. Espiadinha no minimapa. Ai, nossa, cara. Tem uma curva aqui que ela vai pra esquerda, mas ela joga pra direita. Outra pista. Confunde muito. Eu acho que eu tô no setor de top speed, hein? É, acho que eu tô aqui mesmo. 410. 420. 430. 440. 440. 440. 440. 440. 440. Vamos ver. 1 e 8. 440. Saltei. Vamos, bati. Nossa, velho. 400. Tá muito rápido, velho. 430. Nossa, Bruno, fui lá pra frente já. Já não vou passar a bateria também. 433. 433. 435. Olha aí a rampada. Ô, Bruno, ô, John, imagina. Se 100 km por hora já é rápido, 200, imagina 400. Nossa senhora. Você não enxerga nada, velho. Velocidade de... De jato. Tem mais a velocidade da luz. Ah, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Que droga! Cara, eu tava... Eu tava uns 300 quando chegou a curva. Eu voei lá embaixo, mano. Eu tô muito longe, não esquece de avisar. Ah, olha aí, de novo. Ah, não, já era. Já era, tem 10, tem 10 voltas. Ih, mas depois que abriu aí, já era. Já era, você louco? Na boa, Brunão. Segura os carros aí, mano. Senão não vai dar tempo. Ih, não tô nem perto da avata. Freia aí, pô. Freia aí, pô. Freia aí, pô. Sabe por quê? Vou completar a volta, as 10. A gente vai estar muito lá atrás. Já era, nego. Olha, lutando aqui, lutando aqui, ó. O que eu tenho que voltar? Não sei, mas não é isso. Caralho, eu não sei vocês, mas a minha Lamborghini... Não sei vocês, mas é isso. ...é derrapando pra caramba. Olha o drive aqui. Alguma coisa errada. Olha o foguinho, olha o foguinho. Olha o gelé. Chegou? Cheguei. Já passou. Cheguei. 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 Boa. Boa. Olha que caramba. Nossa, que mais difícil. Ah, que corba desgramada essa, mano. Fui reto, velho. Nossa, ainda bem que eu bati no Cone Zag. Senão eu ia lá na puta que pariu. Cara, meu carro começa o balaninho já, mano. Tô na reta do turno. Tô na reta do turno. O meu tem o maior controle, mano. Bati tudo nas bicicletas lá. Bati tudo nas bicicletas lá. Tô na reta. Tô na reta. Olha aqui, o punente é bom, tá peladinho em mim Tá do seu lado? Tá, tá peladinho em mim 440, chegou aqui, eu creio 440, 440, eita peste O de vocês tá andando mais que a linha Você mexeu nela Eu peguei emprestado do Bruno Ei, ei, você mexeu nela Você fez a configuração de outra pessoa, Bruno, tá usando Eu não, fiz a minha Ah, tomando nariz, por isso então, pô Porque tem alguns que os caras veem, alguns que os caras veem E os caras veem de lá É, então Eu usei essa Eu usei essa Você vai fazendo aquela de item por item, Bruno, adicionando no carro? Sim Isso não é demora Meu nome é latiroso Eu tô logo atrás aqui Então vem, então vem Vem 440, ah, eu bati na ponte, gente Tô entrando na ponte agora Eu bati nela Olha esse cone zague, mano Na nariz Na nariz O cara empurrando eu pra fora da ponte Eu pra fora da ponte Olha o Bruno Olha o Bruno É, Bruno, hein Eu quero ficar perto de mão Ai Nossa Vai, aqueci Aqueci os pneus, hein Aqueceu os pneus naquela hora, olha lá Eu também É, ó, a Diana, eu quero dar as casinhas, a Diana, eu quero dar as casinhas A casinha no cão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá atrás de mim aí, Bruno? Tá atrás de mim aí, Bruno Pronto, claro Olha isso, cone zague, mano Dois 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 Bora, vamo pegar a praia, hein E vamo completar a primeira volta já, hein Ai Ai Ah, não Ah, não Perdi o ponto de controle Perdi o ponto de controle Nossa, olha lá, Diana Drive atrapa, gente Eu vou ter um drive atrapa Vem, eu vou atravessar ali, drive atrapa Você fez ele virar? Ah, batida esse bosta, mano Olha, mano Mano, toda hora naquele, naquela pontinha Dá um toque em mim, na minha frente Ah, é pra endireitar meu carro Carca Ah Vamos completar a primeira volta agora Carcai um, cone zague e passei uns dois Então é isso aí, pessoal, vamos ... Acabamo de completar a primeira volta Perdi o ponto de controle Acabei de perder o ponto de controle mais uma vez Bom, galera Completamos a primeira volta agora Ainda faltam nove voltas Então logo, logo a gente volta aí pra vocês verem O resultado dessas corridas, beleza? Bom, pessoal Vamos completar cinco voltas agora Vamos pra sexta volta Já estamos aí com 57 minutos de corrida Cara, já estou paralisado Já não consigo me mexer Os meus dedos já estão paralisados Tá foda É, tá tudo ficando lento Eu achei que ia ficar melhor depois de algumas voltas, né? Mas não, tá piorando Que foda, mano Oi Que pecado, mano O que você está fazendo? Ai, quase que eu ia tomar um café Mano Boa, Jenny Eu segurei a Nicolas Agora é só nós Agora é só nós, Jenny Galera Meus dedos Não estão mexendo mais A vida útil do meu controle já foi A vida útil do meu controle já foi pro saco Tô passando Tô passando na beirinha da garrafa É na beira da garrafa É na beira da garrafa Pois, Kone Zegger é um bicho Cara, aqui é de lei Se eu não subir no barranco Arvorezinha, Jenny É ali na frente O que? As arvorezinhas Árvore, árvore Árvore aí também Toquezinho no freio de mão Foi monstro Foi monstro O kit está aqui na minha frente, mano É aqui Eita Nossa Caraca, mano Tipo aquele bagulho do filme do Velozes e Furiosos Mais Zelozes e Mais Furiosos Tá, tá gravado Tá, porra Ah, o Cecilio tá suro, velho Batei na ponte, velho Toda vez eu bater nessa ponte Dá o controle, Lucão Deixa eu passar um pouco pra você Quando eu cheguei a retona Eu vou passar eles dois Nossa Tem quatro aí na minha frente Nicholos e mais três Drivatar Retardatário Olha lá que confusão Que esse filhada puta tá fazendo Esse DX Doblinho Diabolinho Sei lá que Boa, Ana, peguei check point Eu que te atrapalhei, né Eu vi, mano Desculpa Sem querer querendo Cara, meus olhos vão explodir, mano Sai daqui Eu já nem tenho meu pneu, tô na roda já Ah, pneu indestrutível, né Tamo na reta aqui, hein Não, 400 por hora O pneu já era pra ter desintegrado da roda Passei, hein Olha que lindo, hein Que lindo, ultrapassagem A 435 por hora Meu deeeeee Cara, esses retardatários aqui Tá muito foda, mano Eles que estão atrapalhando Ah, passa eles agora Passa, passa, passa Nossa, eu não sei como que pega esses check point Passa por fora deles Eu também não sei Você chegou a ver? Valeu, Tuan Aí, Brunão Esse, hein Passamos Boa Fria, freia, freia, freia Tá chegando, Lucão? Ih, Lucão Tô, tô aqui, tô aqui atrás do sexto, quinto e quarto Dois, sétimo Ah, caralho Quero disputar essa porra Dez milhões Tá foda mesmo, hein Ai, ai Eu quero ver Foda por você Eu juro, velho Eu não estou sentindo meus dedos Eu juro Não estou sentindo Eu desliguei o ar Agora eu tô ficando com calor Eu tô ficando com calor Só pra te ter uma noção Johnny, quando sai da reta freia Ela não desculpe, não se esquece Nossa, que curva linda Tem duas curvinhas Vai na terceira Que vem lá fechadona lá, hein Ah, você já tá aqui, já Opa, você viu, hein Opa, você viu, hein Vai, Lucão Não, acelera aí, mano Eu tô colado com os caras aqui, velho Pode ser isso Eu acho que usa, velho Pode, pera aí, pera aí Não, não tem mais freio o carro Tá lá, tá ferro com ferro raspando Cara, esse Nikos aqui é foda, mano Caraca, mano O cara fica, tipo, empurrando Nossa, mano É foda ficar disputando posição, hein O Nikos me passou de novo Ele e o décimo colocado Tá os dois aqui, tá os dois aqui, vem Eu tô bem atrás Bem atrás Ah, tá mesmo Vou até severar de novo Mas eu tô segurando ele Tô dibrando ele aqui, ó Eu uso o headset, mano Eu escuto ele que tem na direita Eu também Eu escuto ele na esquerda Eu boto o carro pra esquerda Aqui é a curva da casinha Logo, logo, né É, aqui, ó Ó, ó Você tá chegando nela Vou dormir, eu vou sonhar com esse mapa aqui Ó, casinha, casinha, casinha Mano, esse Kone Zag dá uns tiros no escapamento Dá, né, mano A redução Na ponte, você entra em uma curva por dentro Você entra por dentro da outra Tirando de giro, né, gente? Ó, Johnny, pra descer pra praia Descer pra praia Nossa Nossa Ih, derrapada Tô chegando aí, hein Vou até frear Vou até 20 por hora Freio até 100 Freio até 100 Primeira vez que eu passei bonitinho aqui E água? E água? E água? É água? Também, primeira vez que eu passei bonito na ponta Rápido pneu lá na água É agora o pneu na água É lá pela água Então é isso aí Mais uma volta completada Mais uma volta completada, galerinha Bora, bora, estamos reto a final, hein Acabei de descer também, hein Nossa Ah, não, Nicolas Ah, o cara vai estar atrás de mim, mano Vem, vem, vem Vem, vem, calma, calma Passa nas dunas de pula Passa sempre por baixo, mas pula Sempre na parte de baixo Caraca, velho, o Nicolas bateu em mim, mano Ele capotou e eu também Sempre na parte de baixo, gente Sempre na parte de baixo das curvas Aí, ó, aí, ó Nossa, nossa É a sorte, é a sorte Entrei na água, entrei na água Em segundo, não, em terceiro Terminamos Terminamos em terceiro, velho O Brunão em segundo Boa, mano Caraca Uma hora e cinquenta minutos Seiscentos e oitenta e um mil Nossa, quinhentos mil de XP Trezentos e cinquenta de XP Nível vinte e seis Passei Nível vinte e sete Passei Nível vinte e oito Passei Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e um Passei Trinta e dois Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Nossa, que que é nível, mano Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e seis Trinta e seis Trinta e sete Eu vou chorar Trinta e seis Nossa, mano A gente jogou Quase duas horas, velho De partida, mano Sabe o que é isso? Quase duas horas, velho De partida, mano Mano, vocês não tem noção De como tá a minha mão Os dedos Duas horas, velho Meu Deus Acabou a bateria do meu controle Tive que trocar Nas pressas Quarenta e dois Completando ele Quarenta e dois Completando ele Quando parar, tu avisa Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e Ah, quarenta e quatro Quase foi pro quarenta e cinco Boa Eu tô nível trezentos e três Vou girar uma roleta Nossa, setenta e cinco mil Uh! Boa Quatrocentos e quarenta Mil fãs Johnny, evolui tudo no Byron Bay Sim, demorou Cara, que fó Tempo que ver, coloca sempre no Byron Bay Eu parei no nível trezentos e treze Nossa, que horror, mano Que loucura Então é isso aí, mano Eu espero que tenham gostado Foi uma das gameplays mais cansativas que eu já fiz até hoje Muito foda mesmo Corrida Golias Forza Horizon 3 Quase duas horas de prova, mano Depois eu preciso ver direitinho Não deu tempo de eu olhar em cima lá Porque foi muito apertado o final Beleza, então é isso aí Até o próximo vídeo Espero que você tenha gostado Você chegou ao final de mais uma Super Gameplay Abraço Oui Tchau.